Música 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 Meu filho do episódio 3 Nessa seja aqui um jogador zero criativo E bora, bora né, acabou de entrar E aqui finalmente como episódio passada fizemos Isso daqui, isso daqui não fizemos muita coisa né Mas igual, e aqui é pra ser a plantaçãozinha Nossa plantação E eu preciso de ferro pra colocar água e pra trazer água pra mim Mas o problema é achar o ferro Que eu vou ter que minerar muito pra achar o ferro Bora lá começar a minerar então Meu Deus do céu, eu achei uma caverna aqui E agora eu não sei o que eu faço Eu exploro essa caverna, eu só vou deixar ela por lá Eu não sei, eu vou vir aqui um pouco né Pra saber se eu não exploro Eu falei que tem bolsa, eu não vou te rodar Eu tenho tipo uma espada de fer Então, eu tenho uma espada de fer Então, é aqui, nossa Aí tá, e agora, e agora eu ganho Tá, eu vou dentro daqui e deixei uma carona muito grande Então, tá, muito, muito Então, tudo isso lá sabe Ou então, esse daí eu vou te rodar Quando eu vim aqui, vou te rodar com os ferro Eu acho que uma carona grande Eu acho que uma carona muito grande Eu acho que uma carona muito grande Deixa eu ver, aqui Aqui, aqui, aqui pra mim, negócio ali Pô, cara, olha o meu azar, velho Dois creepers ali Acabei de dormir, também, né Eu vim na caverna de noite De dormir, né Daí imaginei que ia aparecer algum monstro Mas eu vou atrair eles ali pro rio Daí, a explosão deles não pega tanto E também não vai destruir tudo As minhas construções, né Então, vou aqui Tá, eita Deu bastante dano Nossa senhora Por que que tomou Pelo amor de Deus Esse cara acabou com a minha vida Literalmente Aqui, tomou um pouquinho Tomara que eu tenha outros, né Tomara que é só mais aquele Que senão eu tô Nascado Ixi Aquele bioma de lá é bem raro Pelo que eu sei Do Minecraft Outra caverna? Meu Deus Esse episódio é um episódio das cavernas Ou Ou Ali Eu tenho certeza que tem algum Alguma coisa Mas agora eu não quero Não quero ver muito Que eu tô Mais Com esses creepers Pelo amor de Deus Então Eu quero primeiro matar ele Daí depois é outro assunto Ficar pulando aqui Ué Ele fugiu? E Cara Não tem muita coisa pra fazer esse episódio Já que eu já fiz bastante Coisa no episódio passado, né Como eu limpei aqui Todo o terreno Enfeitei um pouquinho Mas É Minerar mesmo Mas Daí vai demorar Pra achar ferro Isso que é A Grande A coisa ruim Aqui Do Minecraft Achar Minerar Não é achar ferro É achar diamante Na verdade Eu ainda não achei Nenhum dos dois Seria bom achar Que droga Tá bom Eu não sei se não tem Qualquer coisa Pra Tentar fazer Sei uma coisa que eu vou fazer Que eu tô tendo Dificuldade Dificuldade pra achar É madeira Então eu vou Pô Ou não Eu tenho dificuldade pra achar madeira Sem que aqui tem Mais 20 mil árvores Oh my god Nossa Tudo bem, né Aqui também Eu não gosto Me de mim pra cá Eu não quero Me de mim pra cá Assim Volta tipo aqui Plantão Igual Precisa Plantão Com um jeito Nessas árvores Aqui Tá tudo isso Tá bom Aqui Aqui Plantão Eu não quero Nenhum Terreno Ali Mas aqui Vamos nascer Pode assim Seguir Nascer Mais Minha Pode Nascer Mãe Eu quero Também Meu Deus Minha Minha Pá Já Já foi Jogar no Vasco Né Contando respeito As torcidas Minhas Caídas Mas Então Eu quero Tá aqui Também Não Aqui Eu vou Colocar Não Vou tirar Aqui Eu vou Colocar Aqui Pá Hã Feito Tchau 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 o 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 e já vai ser de novo né tudo bem e é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa o link, se inscreve no canal, se não gostou também faz isso e falou